Olá, estranhos! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a série Gatunas, a nova série da Netflix que muita gente não foi assistir por causa do nome. Eu sei que o nome Gatunas pode soar um pouco estranho e aí faz com que a história da série seja um pouquinho chata, mas não! Essa série é o meu novo xadazinho e eu tenho quase certeza que vai ser o seu também, então bora comigo bater um papo sobre Gatunas. A série conta a história de três garotas que são completamente diferentes e ninguém na vida jamais imaginaria que um dia elas pudessem ser amigas, nem elas mesmas. A Elodie é a garota nova da escola, não tem nenhum amigo e ela é muito na dela, sabe? Aquele tipo de menina que quando chega ali no colégio todo mundo fica olhando pra ela e aí ela não sabe onde sentar na hora de comer, gente. Eu fico morrendo de dó quando acontece esse tipo de coisa, mesmo que seja em série e em filme. Porque o primeiro dia, seja em escola, seja em faculdade, seja em trabalho, é sempre muito difícil e eu já passei muito por isso na minha vida, né? Todo mundo acha que a gente é tímido, aí passa uma semana e você já tá lá... A Tabitha, ela é a garota popular da escola que aparentemente tem a vida perfeita porque ela tem um relacionamento perfeito aos olhos das outras pessoas, né? Aquele tipo de pessoa que adora postar nas redes sociais, que tá tudo sempre lindo, tudo sempre maravilhoso, mas uma coisa incrível nessa personagem é que você vai começar a série achando que ela é uma coisa, mas ela não é aquilo que você pensa. Inclusive, ela tem um Instagram maravilhoso que ninguém sabe que é ela. Então ela usa esse Instagram meio que pra desabafar e postar algumas fotos, assim, sabe? Até me deu vontade de criar um pra mim também. E claro que tem a Boa, a incrível, maravilhosa rainha, que eu gostei dela desde o primeiro minuto, justamente porque foi a personagem que eu mais me identifiquei. Sabe aquela menina que todo mundo fala que é ogra, que fala que é grossa, que aparentemente não liga pro sentimento de ninguém, que ela tá sempre afastando as pessoas, mas no fundo, bem no fundo, ela se importa demais. E se duvidar, ela é ainda mais sensível do que as outras meninas que parecem ser sensíveis. Se você também é esse tipo de menina debochada, que as pessoas chamam de ogra, mas no fundo é uma manteiga derretida, me abraça porque eu não quero me sentir sozinha. Mas o destino une essas três quando elas se encontram, sem querer querendo, em uma reunião de furtadores anônimos. Sim, elas têm problemas com furto, e aí elas estão lá nessa reunião, e o que eu gostei muito é que elas não fazem amizade logo de cara, entendeu? Porque elas veem que tem algo em comum entre elas, mas ainda tem aquela rixa ali, porque elas são totalmente diferentes, e aquilo aparentemente era a única coisa que elas tinham em comum. Então a amizade delas vai sendo trabalhada ali no decorrer da temporada, e aí é claro que elas vão se tornar bestest friends maravilhosos. E uma coisa que eu gostei muito é que no começo elas meio que escondem de todo mundo que elas são amigas, como se elas tivessem vergonha de andar juntas, entendeu? Porque realmente elas são muito diferentes, então seria um choque para as pessoas descobrirem que elas são amigas, e aí com certeza iriam ligar com a reunião do furto e tal, e aí seria um grande problema pessoal para elas. E uma das coisas que eu mais gostei dessa série é porque ela é curta, eu tô muito na vibe de assistir séries, assim, para eu assistir a temporada em um dia só, e foi exatamente o que aconteceu em Gatunas, porque cada episódio tem média 25 e 30 minutos, e são só 10 episódios. Acabou a temporada e eu ficava, meu Deus do céu, a Netflix precisa renovar, eu preciso de pelo menos mais 10 episódios para eu ficar feliz na minha vida. A série, ao mesmo tempo que ela é muito pesada, ela também é muito leve, entendeu? Então as meninas elas fazem algumas coisas que vocês ficam, meu Deus, não faz isso, para com isso, o furto começa a ir além, entendeu? Mas ao mesmo tempo ela é engraçada, ela é gostosa de você assistir, você não sente o tempo passar. Quando eu assisti a série, eu tive a impressão que eu tava assistindo um filme bem longo do que uma série. Outra coisa maravilhosa é que tem vários casais para você shippar. Apesar desse não ser o foco da série, porque o foco sempre será a amizade, também tem esse negócio de série teen, que tem os casais, que o seu coração bate forte, que parece que você que tá lá, entendeu? Parece que tá acontecendo com você. E os casais são muito fofos, entendeu? Eles me surpreenderam, quer dizer, alguns casais, mas aí eu já vou entrar nesse aspecto. E eu, como sou muito shippadora compulsiva, eu confesso, eu comecei a shippar todo mundo e aí meu coração batia forte, eu falava, ai que fofo, ai que coisa maravilhosa. Mas ao mesmo tempo eles não focam romance na série, entendeu? Aquilo ali acontece tudo muito naturalmente. Os casais, eles vão acontecendo, não é nada forçado e eu amei isso. Em relação a isso também é muito legal, porque não existe a competitividade feminina. Eu odeio série que começa ali, as meninas fazem amizade, e daqui a pouco elas acabam a amizade, porque as duas gostam do mesmo cara, e fica naquela competição. Não existe isso nessa série. No começo a gente até acha que vai rolar ali um triângulo amoroso, mas a história acaba te trolando, que você fica, what? Como assim? Então também tem aquela surpresa na história. Mas o legal é que as três não se dão bem, não é por homem, não é por nada. É porque elas são realmente muito diferentes, elas vivem em mundos diferentes. E esse negócio de furto, que foi o que uniu elas. Mas da mesma forma que tem esses casais fofinhos pra gente chipar, é uma série que ela fala de assuntos muito sérios, e fala de uma forma consciente, entendeu? Porque um grande foco, principalmente nos primeiros episódios, né? Na verdade eu acho que a temporada inteira, é em relação ao relacionamento tóxico. O relacionamento abusivo. Eles mostram que pode acontecer com qualquer idade. Pode acontecer com um namoro de adolescentes de 15 anos, 18 anos, ou também de adultos que já estão casados, entendeu? Porque relacionamento tóxico é relacionamento tóxico independente da idade. Então é muito legal você ver algumas mulheres dando a volta por cima, e vendo também que nem todo homem não presta. Tem alguns que se salvam sim, entendeu? Porque existem algumas séries também que meio que generalizam, entendeu? Então eu gostei porque em gatunas mostra os dois lados da moeda. Mostra tanto caras que valem a pena, quanto caras que não valem de jeito nenhum. Só que em relação ao furto, que seria o grande foco aí dessa história, eu acho que eles não falaram de uma forma tão consciente assim, e eu acho que eles não focaram tão bem assim. Porque as personagens, de maneira nenhuma, em momento nenhum, elas se mostram arrependidas de furtar. E furtar, galera, não é uma coisa legal, entendeu? Eu sei que elas precisam de ajuda, que elas têm uma doença, mas a gente não viu isso acontecer na série, entende? Eu não... Principalmente a Elodie, entendeu? Elas tratam o furto como se fosse uma coisa totalmente normal, e você não vê nenhum arrependimento das personagens, assim, no decorrer da história, entendeu? Então, o negócio do furto acaba ficando de lado na história. E outra coisa que me incomodou, mas só um bocadinho, é a Elodie, que é a personagem que, querendo ou não, ela tem um certo destaque maior do que as outras duas, mas eu não gostei tanto da personagem, entendeu? Eu não costumo gostar muito de personagens sonsa, e é isso que ela é, entendeu? Ela fazia umas coisas que eu ficava... Ai, meu Deus! Aí ficava com uma cara de bunda, que eu ficava... Ai, menina, cala a boca, fica quieta, entendeu? Então, algumas cenas com ela, eu fiquei um pouquinho incomodada, mas foi, na verdade, eu não ter gostado da personagem. Então, não tem nada a ver com a história, sabe? Eu não gosto desse tipo de personagem que parece ser boazinha o tempo inteiro, mas, ao mesmo tempo, ela não é boazinha e também mostra isso. Então, essa personagem que você não... Sem sal. É uma personagem que eu não me identifiquei com ela em absolutamente nada, mas é claro que existem pessoas que podem ter se identificado, né? Eu me identifico mais com a Mou, maravilhosa, mas vai de cada um, da vida de cada um, da personalidade de cada um, né? Mas a Tabitha, meu, foi uma personagem que me surpreendeu muito, porque ali, no primeiro, no segundo episódio, eu não suportava ela, eu falava, Ai, que menina babaca! Só que aí, você começa a entender mais a história dela, você começa a se identificar um pouquinho mais, você parece que vai sentindo a dor da personagem, então, a evolução dela é uma coisa muito da hora de se ver, é muito legal, porque, aparentemente, ela é aquela menina rica, mimada, tem tudo o que quer, e realmente é isso, só que aí, no decorrer da série, você vai vendo que a vida dela não é tão fácil quanto aparenta. E esse foi o vídeo de hoje, uma dica aí, bem rapidinha pra vocês, me conte aí nos comentários se você já assistiu Gatuna, se você vai assistir, se ficou com interesse, que eu vou adorar saber, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, dá aquele like aí, que me ajuda, e me ajuda muito, e, se possível, amigos, por favor, vai lá me seguir nas redes sociais, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!